Hum, mulheres de areia, chocolate com pimenta, mulheres apaixonadas, o rei do gado e muitas outras histórias chegaram em nossa casa. E a gente aprendeu a amar alguns atores, atrizes, fizeram parte do nosso dia a dia. Pois é, o tempo passou, mas alguns sumiram da TV brasileira. Confira nesse vídeo, 14 atores que fizeram muito sucesso, a gente aprendeu a amar, mas que sumiram da TV. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar por Carlos Casagrande. Bom, ele fez muitas novelas como Malhação, Pecado Capital, Brilhou em Roda Viva, fez Marisol, América e muitos outros sucessos. O que muita gente não sabe é que depois que fez Tiago Brenner em I Love Paraisópolis, 2015, ele abandonou não só as novelas como o Brasil. Hoje é uma espécie de empreiteiro lá nos Estados Unidos. Ele ainda pensa em voltar, mas diz que lá ganha muito mais do que na Globo. Já a ex-atriz Patricia Perrone começou super jovem na TV. Foi Paula em Despedida de Solteiro, 1992. Fez As Noivas de Copacabana, Olho no Olho, Confissões de Adolescente. E desde que participou em 1996 do Você Decide, ela abandonou de vez a carreira de atriz. Hoje, ela é procuradora do estado do Rio de Janeiro e não sonha mais em voltar nem as telinhas, nem as telonas. O mesmo aconteceu com Paulo Castelli. Ele estreou na TV brasileira em O Pequeno Yordi, lá na TV Tupi, em 1966. Fez novelas na Globo, no SBT, Tchiti, Roda de Fogo, Bambolê, Vida Nova. E desde que participou de Fronteiras do Desconhecido na Rede Manchete, ele abandonou a carreira em 1990. Hoje, com mais de 60 anos, é psicólogo e também não quer mais voltar à carreira de ator. Já a Carolina Pavanelli brilhou em Sonho Meu. Se você é do tempo de Lalesca, Lalinha, Lá em Sonho Meu, 1993, saiba que a Carolina Pavanelli está chegando aos 40 anos de idade. Ela ainda fez Quem É Você, Malhação, Meu Bem Querer e depois abandonou a carreira de atriz. Hoje, ela é professora desde 2010 e também comunicadora social lá no Paraná. Fez muita gente sorrir na TV. Agora, se você perguntar a sua vovó e quem sabe a sua mamãe, muita gente suspirou com Nuno Leal Maia lá nos anos 70, 80 e 90. Ele que estreou em 1972 como Dom Camilo e os Cabeludos, brilhou em A Gata Comeu, Mandala, Top Model, Vamp, foram muitas as histórias. E desde que participou em Amor, Eterno Amor, 2012, ele se afastou da TV. Faz apenas pequenos trabalhos, hoje está com 76 anos. Patrícia de Sabri foi um dos grandes sucessos da TV brasileira, principalmente nos anos 90. Olho no olho, Malhação. Antônio dos Milagres, Pérola Negra, foi talvez seu principal papel no SBT, 1998. Hoje, ela mora em Paris, já foi casada com o Fábio Júnior e não pensa mais em voltar à TV. Seu último trabalho de verdade foi Amor e Revolução, em 2011. Já se vão mais de 12 anos longe das telinhas. Carlos Alberto Riccieli foi um dos maiores galãs das telenovelas brasileiras, principalmente nos anos 70 e 80. Fez Éramos Seis, Louco Amor, Sétimo Sentido, Vale Tudo, foi o César Ribeiro ao lado da Glória Pires. Pois é, mas ele está longe das novelas desde que participou de Guerra dos Sexos, em 2012. Mora hoje nos Estados Unidos e continua casado com Bruna Lombardi, quase 80 anos. Acreditem ou não. Muita gente lembra dela como a Magali, nas primeiras temporadas de Malhação. A atriz, Daniela e Pessoa, bom, hoje é advogada. Muita gente lembra com saudade, foi um dos principais personagens das primeiras temporadas de Malhação. E muita gente sentiu saudade quando, pouco a pouco, ela foi se afastando das telinhas. Em 2023, ela participou de alguns capítulos da novela Travessia e muita gente recordou com saudade. Já Paulo Guarnieri foi um galã dos anos 70 e 80. Fez Mulheres de Areia, Plumas e Paetês. Foi o galã Daniel em Pompom Beijo Beijo, Vereda Tropical e muita coisa legal. Desde que participou de Perdidos e Amor em 1993 na TV Manchete, ele não retorna mais à carreira de ator. Hoje é dono de um hotel, desde o início dos anos 2000 no litoral carioca e não pensa mais em retomar a carreira de ator. Já Lisandra Souto foi uma das meninas mais queridinhas da TV brasileira nos anos 80 e 90. Fez novela na Manchete, fez Armação Ilimitada, Sim, a Moça, O Sexo dos Anjos, Top Model. Muita gente lembra dela de gente fina, meu bem querer, e de participações em Os Trapalhões. Mas ela abandonou a carreira em 1998 para casar com um jogador de vôlei. Só retornou em 2012 em Salve Jorge, quando se separou e fez alguns trabalhos até 2017. Tadeu Aguiar foi um grande galã dos anos 1990. Com certeza, muitas senhorinhas e senhores lembram dele em O Dono do Mundo, como Walter, o marido traído. Ele fez vários outros trabalhos e se afastou da TV em 1998. Só retornou em 2011 para algumas participações. Hoje se dedica ao teatro e também ao marido, com quem é casado há cerca de 24 anos. Sabia ou não sabia? Gabriela Alves é filha da cantora e também atriz Tânia Alves. Estreou como Anjinho, no sítio do pica-pau amarelo nos anos 70. Fez Despedida de Solteiro, Mulheres de Areia, foi a Glorinha e vários outros trabalhos. Abandonou um pouco a TV e desde 2011 não faz novela, desde que fez Odete em Amor e Evolução. Novela do SBT de Silvio Santos. Olha aí, a Glorinha e o Toio da Lua, personagens de Mulheres de Areia. A gente chega a José Maier, um dos maiores galantes da história da TV brasileira. Estreou nos anos 70, fez Guerra dos Sexos, Partido Alto, A Gata Comeu, Selva de Pedra, Tieta, fez Osnar e muitos trabalhos. Todo mundo sabe, quando ele se afastou da TV, foi em 2016, após a Lei do Amor. Ele hoje tem certa treta com a TV Globo e muita gente pede pra ele voltar. Muita gente diz que acha melhor que não. O que é que você acha? Já Karine Pérez fez As Noivas de Copacabana, Mulheres de Areia, foi a Andréia Sampaio, muita gente lembra. Participou de Tropicalhete, Explode Coração, Malhação, foi a Rose Trindade em Por Amor. Hoje ela é empresária, já passou dos 50 anos, mas com certeza muita gente lembra. Tá afastada da TV desde que fez Por Amor em 1997 e não pensa mais em voltar. E aí, qual desses atores marcou sua história na TV? Faz falta e você quer de volta. Curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Bloco social, tchau, tchau.